Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões ou direito previdenciário, direito comercial, dúvidas no seu negócio, dúvidas sobre questões tributárias como imposto de renda, mande a sua dúvida para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51985946773. E hoje aqui no programa vamos falar sobre direito previdenciário, um assunto que sempre também chegam muitas perguntas aqui para o nosso e-mail, nosso WhatsApp. E quem está conosco hoje é uma pessoa que sabe muito sobre direito previdenciário, tem viajado o país inteiro falando também sobre o tema. Seja muito bem-vindo, Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Olá, João. Olá aos nossos telespectadores. Prazer enorme estar de novo aqui no Consumidor em Pauta para tratar desse tema tão importante para todos os nossos telespectadores que diz respeito a respeito à aposentadoria, aos benefícios que são colocados à disposição pelo nosso glorioso INSS. Bom, vamos para a nossa primeira pergunta então, que é do telespectador Everton Luiz. Ele fala o seguinte, recebo o benefício do INSS. No pagamento deste mês, houve um desconto indevido, contribuição a APB, que eu não autorizei. O que eu devo fazer? Eu posso ir diretamente no INSS para pedir o bloqueio desse desconto? Doutor Luiz Gustavo. João, essa é uma pergunta extremamente importante porque ela permite que a gente fale sobre um assunto, diria eu, muito triste que tem acontecido nos nossos dias atuais, que diz respeito à fraude em benefícios previdenciários. Há um número enorme de descontos indevidos em benefícios previdenciários. Algumas associações, algumas cooperativas, inclusive, sabe-se lá de que maneira, se valem de um convênio com o INSS e acabam indicando benefícios para fazer desconto, supostamente de mensalidades, enfim. E o segurado, muitas vezes, nem sabe disso. Eu atendi na semana passada uma senhora que está sofrendo esse desconto há seis ou sete meses e não havia percebido. Por quê? Ela recebe um benefício muito próximo do teto da Previdência. Ela tem desconto de imposto de renda e junto vem esse desconto outro. E ela não se deu conta. E como eu fui tratar de um caso específico para uma possível revisão, na verdade, uma isenção de imposto de renda, é que eu me dei conta desse desconto, conversei com ela e ela confirmou, olha, eu não autorizei esse desconto. E aí a gente está providenciando no cancelamento e na restituição dos valores cobrados indevidamente. Mas o que é possível fazer? Primeiro, entrar em contato com o INSS para suspender imediatamente o benefício. Essa solicitação pode ser feita através do fone 135 da Previdência Social ou mesmo através do canal Meu INSS. Outra dica importante é que todos os nossos telespectadores, todos os segurados do INSS bloqueiem o seu benefício para empréstimo. Isso é muito importante. Agora deu uma acalmada, mas estava acontecendo também empréstimos fraudulentos em benefícios previdenciários. Um terceiro, se valendo dos dados do segurado, vai até um banco, enfim, falsifica documentos e faz um empréstimo consignado no benefício do segurado. E aí o segurado começa a sofrer os descontos e nem sabe de nada. Então é sempre importante manter o benefício bloqueado para empréstimos. E isso também é possível fazer no canal de comunicação Meu INSS ou até através do fone 135. Então é bom manter ou tomar essa atitude preventiva para que não sofra problemas de desconto indevido. E nesses descontos que estão havendo, basta um contato com o INSS e o INSS vai bloquear imediatamente. E quanto à restituição dos valores, bom, aí sim, aí será necessária uma demanda judicial para buscar uma indenização e a restituição dos valores que foram cobrados indevidamente. Essa APB que ele fala aqui é uma dessas associações fantasmas que existe. Exato. Na verdade ela existe, João. Na verdade ela existe. O que acontece é que ela se vale dos dados do segurado para fazer um desconto, suposta uma mensalidade ou coisa parecida, sem a devida autorização. Mas a associação, ela existe. Ela existe. Talvez o segurado não seja nem filiado a ela, nem nada, mas ela tem os dados e faz esse desconto. O que é um fato, o que é um ato ilícito, sem sombra de dúvidas. Tanto que todo o segurado que passou por uma situação dessas, muito provavelmente vai ter direito a uma indenização que será concedida pelo Poder Judiciário em função desses descontos indevidos. Indenização tipo dano moral? Dano moral, dano material se houver, mas o dano moral ele decorre, como a gente diz, em Ré Y, ou seja, do simples fato do desconto indevido já surge o dever de indenizar. E aí se a pessoa conseguir comprovar mais algum problema, mais alguma outra questão de cunho patrimonial advindo, por exemplo, ah, como eu tive um desconto indevido e eu não consegui pagar uma determinada conta e meu nome foi para o SPC, para o Serasa. Bom, aí o dano moral se potencializa, né? Mas o simples fato de ter havido desconto indevido já gera o direito a uma indenização e é esse o entendimento atual do Poder Judiciário. Bom, temos a próxima pergunta aqui da telespectadora Silvia, aqui da cidade de Porto Alegre. E ela fala assim, mais uma pergunta para esse maravilhoso programa. Muito obrigado pelas palavras, dona Silvia. Tem um filho de 38 anos com um diagnóstico de escrisofrenia paranóide. Nunca trabalhou e não sai de casa. Pago facultativo para que ele possa se aposentar. Há a possibilidade dele se aposentar antes da idade de 65 anos? Há esquizofrenia, no caso dele, que não consegue trabalhar e não sai de casa. Não se relaciona com outras pessoas, a não ser comigo. Pode ser considerado uma deficiência pela lei, doutor Luiz Gustavo? Nossa, o enunciado dessa pergunta aborda tantas questões, João, que nós poderíamos ficar um dia inteiro falando sobre isso. Porque a primeira questão, que é muito importante, não existe nenhuma, nenhuma doença, nem o câncer, nem a esquizofrenia, nenhuma doença que automaticamente garante direito a benefício por incapacidade. Isso é muito importante deixar claro. O que garante o benefício por incapacidade é justamente a incapacidade laboral. Se a pessoa não estiver em condições de trabalhar de maneira permanente, benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. Se a pessoa estiver incapaz temporariamente, o velho auxílio-doença, hoje ele tem um nome diferente. Essa é a situação. Então tem que se provar a incapacidade. Número dois, além de provar a incapacidade, o cidadão tem que comprovar que a incapacidade, vejam bem, a incapacidade, não a doença, que a incapacidade surgiu no momento em que ele era segurado do INSS. Vale mais ou menos a mesma regra do seguro do carro. Não adianta, se eu me acidentar num período em que não estiver com o meu veículo segurado, não adianta eu fazer seguro depois. O raciocínio é o mesmo. Então, a incapacidade tem que ter surgido no momento em que o segurado estava vinculado à Previdência Social. Número três, para alguns casos, não basta ser segurado do INSS. É necessário ter um número mínimo de contribuições. Como regra, são necessárias 12 contribuições mensais. Assim, exemplificando, se hoje eu estiver com alguma doença que traz uma incapacidade laboral, eu terei direito ao auxílio-doença? Depende. Se eu já tiver 12 contribuições anteriores ao início da minha incapacidade e eu estiver nesse momento vinculado à Previdência, contribuindo, sim, eu terei direito. Bom, agora eu vou tentar ir direto para o caso da pergunta. Esquizofrenia é o problema. Essa é uma doença que ela dispensa o número mínimo de contribuições. Basta que o cidadão esteja vinculado ao INSS no momento em que surge a incapacidade. Mas, como eu disse, a doença não gera incapacidade por si só. Nós temos que provar a incapacidade. Então, no caso da pergunta, se nós comprovarmos que o seu filho, primeiro, está incapaz para o trabalho hoje, ele tem direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, incapacidade permanente. Mas nós temos que comprovar, primeiro, a incapacidade e, segundo, que essa incapacidade surgiu no momento em que ele já estava vinculado ao INSS. Agora, se ficar comprovado que essa incapacidade dele advém desde o seu nascimento, por exemplo, bom, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez será muito difícil, a não ser que se prove que houve um aumento, um agravamento da incapacidade, é o que eu não acredito que seja o caso. Agora, se a incapacidade surgiu enquanto ele estava vinculado, sim, tem direito à aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Quanto a se tratar de uma deficiência, sim, eu entendo que é uma deficiência também. Mas, em caso de benefício previdenciário, mesmo que ele seja considerado uma pessoa com deficiência, não vai haver interferência na concessão da aposentadoria, porque a única coisa que haveria de vantagem é uma aposentadoria antecipada, mas precisaria, no mínimo, 15 anos de contribuição. João, eu me estendi porque realmente é uma pergunta que abrange muitos temas. Sim, 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 muito obrigado. Bom, agora uma pergunta de uma telespectadora anônima. Gostaria de saber se já consigo encaminhar a minha aposentadoria. Eu já tenho 17 anos de contribuição e faço 62 anos de idade em maio de 2025. Bom, e se tratando de uma segurada mulher, que é o caso da nossa telespectadora, 62 anos de idade e mais de 15 anos de contribuição, sim, tem direito à aposentadoria e deve requerer exatamente no dia que completar 62 anos de idade. Bom, e tendo já 17 anos de contribuição e estando próximo aí a seis, sete meses de completar a idade, sequer precisa continuar contribuindo. Se houver essa possibilidade, pode até mesmo parar de contribuir, porque terá direito, de toda maneira, ao completar os 62 anos. Muito bem, ótimos esclarecimentos daqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho e já, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho e já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, mande a sua pergunta para o nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também pelo nosso WhatsApp. Já aproveita e salva aí no seu aparelho, 51-985-946-773. E hoje aqui estamos falando sobre direito previdenciário, né, com o Dr. Luiz Gustavo Ferra Ramos, esclarecendo aqui as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, a primeira pergunta desse bloco é do João Pedro. Ele fala o seguinte, gostaria de saber sobre um período de contribuição da minha esposa. Ela tem cinco anos trabalhados na função de professora, nas séries iniciais, em sala de aula no Estado, período de 2004 a 2010. Ela pode levar esse período para o INSS ou município, minha esposa tem 61 anos de idade, 20 anos de Estado como professora, 13 anos no município como professora e 7 anos de contribuição para o INSS anterior a 2004. Mais esses cinco anos de convocação, Dr. Luiz Gustavo. Bom, a primeira coisa que eu preciso falar para o nosso telespectador é que a sua esposa precisa urgentemente de um atendimento, do caso concreto, fazer um planejamento previdenciário, por quê? Pelo que eu entendi, ela esteve ou está vinculada a três regimes previdenciários distintos. Estado, regime próprio dos servidores públicos estaduais, ao município, regime próprio, se o município tiver, regime próprio dos servidores públicos municipais e INSS. Ela pode, ter até mesmo três aposentadorias. Ela está com 61 anos, está perto de atingir a idade mínima necessária, 62, e ela poderia ter até mesmo três aposentadorias. Uma no Estado, uma no INSS e uma no município. Agora, o que precisa ser analisado? Os tempos do Estado para o INSS, para o município, do município para o Estado e assim sucessivamente, podem ser feitos. Eu posso tirar o tempo de um regime e levar para o outro, do outro para levar para o um. Sem problema nenhum mesmo, isso é possível. Agora, o que precisa se analisar é a viabilidade disso no que diz respeito ao valor da aposentadoria. O que será que é melhor? Canalizar todo o tempo para um regime só e aumentar a aposentadoria nesse regime? Ou é melhor ter três aposentadorias de valor menor, uma em cada regime? Tudo isso precisa ser analisado no caso concreto, se fazendo cálculo. Mas, para tentar responder objetivamente a pergunta, o que eu posso lhe dizer nesse momento é que a resposta é afirmativa. Todos os períodos de contribuição serão considerados. Todos os períodos de contribuição podem ser utilizados naquele regime previdenciário que ficar melhor para a sua esposa. É simples, é isso mesmo. Mas ela precisa, sim, de um planejamento previdenciário para entender qual é a melhor alternativa. Essa questão do planejamento previdenciário é fundamental porque, ainda mais no caso dela, tem uma série de situações diferentes e uma decisão equivocada vale para a vida toda. bastante da vida, né? João, a pessoa jurídica, e isso tu sabe muito bem, ela precisa de planejamento tributário. E a pessoa física, ela precisa de um planejamento previdenciário, além de outros planejamentos, enfim, mas nós estamos tratando de previdência. É importante hoje o planejamento previdenciário, porque muitas vezes contribuindo com valores menores, só em determinados meses, enfim, a gente consegue, acreditem, chegar a um resultado maior ao final. Tudo depende de uma análise e do planejamento previdenciário. É importantíssimo hoje. Muito bem. Temos agora a pergunta do seu Romeu. Contribuo para a previdência como autônomo. No último mês tive problemas para pagar o INSS, só que agora estou doente e vou precisar do auxílio doença. Vou ter problemas em conseguir o benefício? Doutor Luiz Gustavo. A resposta é não. O senhor não terá problema em conseguir o benefício se o senhor provar que está incapaz para o trabalho. Por quê? Porque existem nas leis da ação previdenciária o que nós chamamos de período de graça. É um período que o segurado, mesmo sem contribuir, ele continua protegido, debaixo do guarda-chuva da previdência. Esse período de graça, ele pode chegar até a 37 meses. E quer ver a importância do planejamento previdenciário, João? O nosso telespectador fala que contribui mensalmente como autônomo. Provavelmente ele está pagando 20% de contribuição previdenciária. Se ele estiver pagando 20% de contribuição previdenciária sob o valor do salário mínimo, isso vai deixá-lo com uma aposentadoria de salário mínimo. Bem, se essa aposentadoria que ele estiver mirando for uma aposentadoria por idade, ele poderia estar pagando uma contribuição previdenciária de 11% sobre salário mínimo. Ou até mesmo de 5%, dependendo do caso concreto. Então vejam a importância hoje de entender a situação individual de cada um e assim se planejar. Pode estar pagando a mais sem necessidade muitas vezes. Bom, temos agora a pergunta da senhora Débora aqui de Porto Alegre. Receba um pecúlio de R$ 1.160,00 referente a um acidente que deixou sequelas. Não trabalho ainda de carteira assinada e sei que posso trabalhar e ainda receber o pecúlio. Possuo 19 anos de INSS e tenho 46 anos de idade. A minha dúvida é, quando eu me aposentar, qual salário receberei? Soma esse valor mais o salário para a aposentadoria final ou não? O dobro que recebo de benefício hoje ou um salário mínimo? Se, se eu trabalhar, o cálculo será sobre esse novo salário ou sobre o que eu já recebo de pecúlio? Contribuo ainda para o INSS, pois não quero perder o vínculo com o mesmo. Doutor Luiz Gustavo, são várias perguntas. Quantas horas de programas nós temos aí? Temos minutos. Tá. Primeira questão. Auxílio-acidente ou popularmente chamado de pecúlio. Ele vai ser recebido até o momento da aposentadoria. Número 2, informação relevantíssima sobre o pecúlio. O pecúlio, ele não serve para que ninguém continue protegido pelo INSS. Em outras palavras, o tempo que a pessoa recebeu o pecúlio, o auxílio-acidente, não conta como tempo de contribuição para fins de aposentadoria. O tempo que a pessoa está recebendo o pecúlio não garante a proteção previdenciária. Se hoje alguém que está recebendo só o pecúlio se acidentar, ficar inválido, não terá direito à aposentadoria por invalidez, porque não está contribuindo. O tempo de pecúlio não conta como tempo de contribuição. Isso é importantíssimo. Número 3, a pessoa se aposenta. O valor que ela está recebendo do pecúlio será cancelado, não vai mais receber o pecúlio. Mas o valor que foi pago a título de pecúlio, ele vai ser somado com o valor do salário da pessoa para servir de base para apuração da média da aposentadoria. É complexo mesmo isso. Mas é mais ou menos dessa maneira que funciona. No seu caso concreto, a senhora diz que está contribuindo como contribuinte individual, autônomo, junto com o pecúlio. Isso é possível? É, sem problema algum. Pode voltar a trabalhar? Pode. E é importante que o faça. O valor da sua contribuição atual, o valor sobre o qual a senhora contribui, vamos supor que a senhora contribua hoje sobre R$ 1.500, salário mínimo. Quando for somar o valor da sua aposentadoria, naquele mês vai somar os R$ 1.500, que é o valor sobre o qual a senhora contribui, mais os R$ 1.600 do auxílio-acidente. É como se a senhora tivesse contribuído sobre R$ 3.000. Isso vai fazer a diferença no cálculo da média. Mas para dizer qual vai ser o valor da sua aposentadoria, aí é impossível. Porque toda e qualquer aposentadoria é calculada com base em uma média contributiva, que vai desde 1994 até o momento da aposentadoria. Por isso, eu falo novamente da importância do planejamento previdenciário. Muito bem. Temos agora a pergunta de um anônimo. Estou sendo obrigado em aposentar. Meus empregadores dizem que eu completei 75 anos e que estou enquadrado na aposentadoria compulsória. Tem como reverter isso? Me considero apto para o trabalho e com muita energia ainda. Não acho justo esse tipo de coisa, doutor Luiz Gustavo? Bom, vamos lá. Primeiro, existe aposentadoria compulsória também no INSS? Sim, existe. Para o homem é o 70, não é nem 75, e para a mulher 65. A empresa pode pedir a aposentadoria do cidadão. Quando atingiu 70 anos de idade, o homem é 65, a mulher, a empresa pode pedir a aposentadoria. Mas o problema não é a aposentadoria. O problema não é. Porque ninguém está impedido de continuar trabalhando mesmo que se aposente. A não ser que seja um empregado público, enfim, um servidor público. Qual é a maior discussão relativa a essa aposentadoria compulsória? No momento em que a empresa pede a aposentadoria, o INSS concede. Eu estou falando de empregado seletista. Eu estou falando, não precisa nem ser público, empregado, iniciativa privada. Se a empresa está autorizada a pedir a aposentadoria, e é uma aposentadoria compulsória. Primeiro questionamento. Aposentadoria compulsória extingue o contrato de trabalho? Sim ou não? Número dois. Se a aposentadoria compulsória extingue o contrato de trabalho, o empregador será obrigado ou não a pagar a multa de 40% lá no UFGTS? Enfim, vou dar a minha opinião aqui, mas eu quero que vocês aí de casa mandem essa pergunta para o pessoal do direito do trabalho que vem aqui, e que vai estar, obviamente, mais habilitado que eu para responder. Mas a minha informação, para não fugir da pergunta. A aposentadoria compulsória extingue o contrato de trabalho? Sim. É a minha opinião. Não que eu pense dessa maneira, mas é a minha opinião levando em conta os entendimentos do Tribunal Superior do Trabalho, principalmente. Extingue o contrato de trabalho e não é devida a multa de 40% do Fundo de Garantia. Esse é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, eu insisto. É com isso que o pessoal tem que se preocupar, e não propriamente com a aposentadoria, porque ela não impede que o trabalho prossiga. Bom, talvez estejamos indo para a última pergunta, que é da telespectadora Sara. A resposta é afirmativa para as duas perguntas. O tempo de cinco anos vai ser computado, isso que a senhora pagou, e a senhora pode voltar a contribuir. Não tem problema algum. Detalhe, tem que entender como deve contribuir. Só é contribuinte autônomo, vou chamar de autônomo aqui, que é o termo anterior, usado pela legislação anterior. Só pode ser autônomo quem exerce uma atividade remunerada. Se não tiver remuneração, tem que se vincular ao INSS como contribuinte facultativo. Número dois, importante, saber o quanto contribuir. Não é necessário, muitas vezes, pagar 20% do salário mínimo. Existem outras modalidades de contribuição bem menores. E também não precisa contribuir todos os meses. Enfim, é importante que o senhor, a senhora que nos acompanha de casa, fique atento a essas questões. Eu vejo, dia e o turno, segurados do INSS que vão se aposentar com salário mínimo, jogando dinheiro fora, fazendo contribuições desnecessárias. Investir hoje num planejamento previdenciário não é gasto, é realmente investimento. Eu aposto, e podem me cobrar, se o senhor ou a senhora procurar um profissional para fazer um planejamento previdenciário, o valor que será investido nesse planejamento, que nem é tão caro assim, se transformará numa economia até o momento da aposentadoria. Podem ter certeza quanto a isso. Doutor Luiz Gustavo, me agradecer pelos ótimos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores e desejar um ótimo final de semana a todos vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti